A vida é como a maré, que nos traz e leva o que quer, compreendi e eu sigo, com as ondas me guiarei. O ex-almirante Aokiji se juntou a tripulação mais infame dessa era, cai o manto da justiça e surge a capa do décimo capitão titânico. Mas, afinal, quais os planos de Aokiji? Ele faz parte da Sword ou virou mesmo um pirata? O que o motivou a essas escolhas e quais as consequências se ele superar o maior herói da marinha, o lendário Garp? Quer saber tudo sobre Aokiji e sua busca por uma nova era? Então, se liga aí que eu vou falar nisso, agora. Fala, galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje trazendo um vídeo muito legal. Por que a Aokiji se juntou aos piratas barba negra? Qual o seu plano? Ele faz parte da Sword ou realmente abandonou isso? Essa luta contra o Garp é apenas encenada ou tem algo a mais? Quais as consequências da queda do lendário Garp aqui e agora? Assiste esse vídeo até o final porque tem muita coisa legal pra explicar as motivações de Aokiji e sua justiça preguiçosa. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, aquela mais infame, faz o quê? Dispala o like pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o marinheiro pirata Aokiji. Então vamos lá meus amigos, nossa história começa cerca de um ano atrás. Logo após Aokiji e Sakazuki terem seu lendário duelo lá em Bunky Hazard em uma ilha qualquer da Grand Line. Ouvimos então Barba Negra gritando e abrindo a porta de um bar para encontrar o homem mais frio do novo mundo sentado tomando uma bebida. A Aokiji tinha acabado de ter uma briga com alguns dos piratas do Barba Negra que acabou com San Juan Wolf, Vascoxote e Dokiki todos congelados, obviamente por atacarem primeiro. E então a diplomacia fala mais alto e Aokiji continua a contar a Barba Negra sobre o seu coração partido e mau humor por causa da sua recente derrota para a Kainu. Assim como o Kaido, parece que Aokiji também é um bêbado emocional. Só que ele e os piratas do Barba Negra não estão apenas ficando bêbados, saindo e trocando histórias. Eles estão expondo aqui emoções, felicidade, hobbies que os tornam muito mais interessantes do que apenas serem ameaçadores ou malvados. Eu amo a justa posição entre os chapéus de palha conhecendo os sonhos uns dos outros e querendo ajudar a realizar esses sonhos porque eles se preocupam como uma família. E então essa versão distorcida que os piratas do Barba Negra tem, onde eles apenas vêm uns aos outros como ferramentas para chegar às suas próprias agendas. É uma diferença sutil, é uma versão negativa do mesmo conceito de Luffy e do seu bando. Afinal, sonhos são sonhos. Não importam de onde eles vêm. E então surge a grande pergunta. Por que Aokiji se juntou aos piratas do Barba Negra nesse ponto? Ele é um membro da SWORD e está disfarçado? Sua luta com Garp parte do inevitável? Porque esse encontro com o lendário herói da Maria talvez não devesse acontecer agora. Mas Garp quebra regras. E tal qual Drake teve que lutar contra o almirante Kizaru em Shaboud, Aokiji talvez não teve outra escolha a não ser lutar contra o seu mestre. É a possibilidade mais aceita pelos fãs de modo geral. Muito porque ver Aokiji e Garp lutando é um tanto quanto dolorido. É como ver Luffy e Usopp brigando lá em Water 7. Tudo isso porque sabemos que Aokiji não é mau. Ele é um detentor da justiça preguiçosa e hoje busca outros meios de fazer sua justiça prevalecer. Mas pode haver o caso dele realmente não ser um membro da SWORD e Barba Negra. Pode ajudá-lo a impedir que um novo incidente como o Hara aconteça novamente. E temos um pouco de informação aqui. Justamente quando Barba Negra o convence a entrar no bando dizendo Ei, os piratas não são apenas um bando de rapazes e moças sortudos e desorganizados que viajam juntos. Não. Todos nós temos nossos próprios sonhos e todos lucramos uns com os outros. Para entender um pouco mais dessas escolhas de Aokiji, seu passado, presente e futuro. Talvez seja preciso voltar um pouquinho aos momentos derradeiros de quando ele se aliou ao Barba Negra. Principalmente a sua conversa bem reveladora com o Smoker lá em Punk Hazard. Aqui ficamos sabendo sobre sua preocupação com um grande obstáculo. E esse grande obstáculo ele se refere basicamente a Doflamingo e Dressrosa. E como o governo mundial simplesmente fechava os olhos ao que acontecia ao reino de Dressrosa. Porque Doflamingo tinha informações privilegiadas. O tesouro sagrado de Mary Joes entre outras tantas coisas. Como quem sabe a própria identidade de Emu. Aquele que se senta no trono vazio. Então você vê a preocupação de Aokiji. Porque ele fala a Smoker para avisar a Kainu para enviar almirantes a Dressrosa. E curiosamente, olha que legal. É isto que acaba acontecendo. Fugitora só foi a ilha de Doflamingo. Porque o Smoker repassou o aviso de Aokiji ao almirante de frota a Kainu. Após isso, a primeira tarefa de Aokiji como tripulante do Barba Negra. É ir para a ilha de Holy Cake e capturar Pudim. A sua aparição como membro dos piratas do Barba Negra em toda a ilha do bolo. Foi quando o público começou a saber sobre ele realmente ingressar no bando do Barba Negra. Durante ali os arcos, os eventos da Reverie. E ele seguia com seus planos de fazer o que ele quisesse. Afinal, a tripulação do Barba Negra permitia isso. Só que agora ele se viu confrontado por alguém que não deveria estar na ilha de Ratnozu. Garp, que sem autorização acabou indo em busca de Kobe. Que acabou sequestrado durante a invasão da ilha das Amazonas. E o que eu mais gosto aqui, mesmo atacando a ilha da Big Mom. Ou então protegendo a base do Barba Negra. É que sabemos que o Aokiji é o mesmo cara. Como ele mesmo diz. Ele está apenas preocupado com o equilíbrio do mundo a sua maneira. Todas as lendas atuais de One Piece, isso é fato. Estão em busca de uma nova era própria. De Shanks a Barba Negra. E a Aokiji busca o mesmo. As coisas que ele pode fazer sem estar na marinha. E as coisas que ele pode fazer sem estar afiliado a alguém. É perfeito. A tripulação do Barba Negra não é como a de Luffy. Sanji, em todo o arco ali do casamento. Prova que o Luffy não vai deixar o Nakama nunca. Já com o Titi, ele não se importa com o que os outros estão fazendo. Desde que eles cumpram as suas obrigações. E por isso, é o lugar perfeito para Aokiji. Ele pode ir a qualquer lugar sem dar explicações. E à medida que a história segue nessa direção. Eu acredito que o Aokiji e toda a tripulação do Barba Negra. Serão capazes de sim, derrotar e capturar Garpe. Eu espero que ele não morra. Mas pode virar um refém de negociação. Afinal, o herói da marinha é muito maior para o governo mundial do que o Koubi. E com isso, Barba Negra poderia conseguir o que ele tanto queria. Transformar Ratnozu no seu reino pirata em troca do lendário herói. Mesmo eu realmente sendo fã do Garpe. O Aokiji, ele precisa vencer esse duelo por conta da narrativa, galera. Tudo porque ele precisa revelar a sua verdadeira busca. Isso, inclusive, levanta algumas outras questões. De por que o Aokiji não é o homem mais procurado do mundo nesse momento. Eliminá-lo deveria ser a maior prioridade de toda a marinha. Afinal, um almirante desertou e se juntou aos piratas do Barba Negra. Isto não é apenas incrivelmente embaraçoso para todos os fuzileiros navais e o governo mundial. Mas imaginem a grande quantidade de informações privilegiadas que ele teve acesso durante o seu tempo como almirante. Os marinheiros devem estar preparando alguma coisa. Porque você conhece a Kainu. Ele não deixa pontas soltas. Ainda mais uma ponta fria dessas. Então, isto por si só já é muito suspeito. Acredito plenamente que antes do final da série, Koubi pode ter algum tipo de confronto com a Aokiji. Não estou dizendo que ele está nem perto em termos de força. Mas o arco do personagem de Koubi é vê-lo abordar as falhas de Garp e Aokiji como marinheiros. Porque se Aokiji não for membro da SWORD, esse é um caminho muito interessante. Porque esse estilo solitário de Aokiji parece ter se perdido. Os fardos gêmeos do Incidente de O'Hario com Fronten Punk e Rasge podem ter o desencantado com os estabelecimentos dos marinheiros atualmente. Já Garp é o epítome de cães velhos não aprendem truques novos. Ele sabe claramente que o governo mundial é obscuro. Por isso se recusa a uma posição de almirante. Mas qual a diferença entre receber ordens diretamente do Gorosei e ter um almirante de frota dando as mesmas ordens quando estão sob as ordens do próprio Gorosei? Apenas um intermediário. Ele poderia facilmente se juntar ao Dragon ou então ser um pirata como o Luffy. Mas ele é um velho que só conhece um caminho, a justiça moral. Ele acredita que ela vai prevalecer e vê em Colby uma nova chance. Colby ainda acredita na necessidade dos marinheiros para uma nova era. Mesmo que tenha se juntado a um grupo com o pé fora da porta como a SWORD, ele foi apresentado vendo toda a crueldade que os piratas podem fazer. E juntar-se a SWORD por si só diz que ele está disposto a arriscar grandes consequências, principalmente para piratas que são bons, nem todos são ruins. Mas para fazer isso ele precisa lidar com as falhas daqueles que vieram antes, principalmente Alkiji e Garp. Então aqui temos um grande ciclo de gerações se renovando. E Alkiji mudou bastante com Akainu virando almirante de frota, mas as raízes disso vão a um passado distante, com Ohara sendo dizimada. Pirata ou marinheiro? Você se pergunta. Bom, ele ainda é o mesmo, mas sabemos o lado que ele escolheu seguir, pois desde o início ele nunca acreditou que o governo mundial é tudo o que é. Esse pensamento dele, eu diria que soa quase que revolucionário. Muito legal, né galera? Eu acho que independente do caminho que o Alkiji seguir, ele ainda é o mesmo cara que busca a justiça a sua maneira. E como ele mesmo diz, afiliado a piratas com o Barba Negra, ele pode ir para qualquer lugar e fazer as suas coisas sem que tenha que dar explicações ao Tite. É sem dúvidas a tripulação perfeita para ele fazer o que ele quiser. E ele também não precisa estar alinhado diretamente como almirante. A sua ordem ainda pode fazer parte com toda a certeza da sua filiação. Mas por que não um revolucionário que casa muito bem? Afinal, sabemos que Ohara é o berço do nascimento dos revolucionários. Foi onde Dragon deu o início a formar o seu exército. E foi nesse ponto que Alkiji realmente encarou toda a crueldade do governo mundial. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, faz o quê? Deixa um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.